Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. Eu quero te pedir um único favor, coisa rápida e bem simples. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim, tá ok? Marca o seu amigo, marca a sua amiga nos comentários. Nesse vídeo, vamos falar de uma história muito interessante. Ela pensou que seria assaltada, mas ele só queria apenas ajudá-la. Vou falar a história hoje do Bruno, que estava ali, mesmo com muita chuva, trabalhando. Ele ganhava a vida assim, recolhendo papelão e depois vendendo tudo para uma recicladora de materiais. Mas o que ele recebia era muito pouco, mal dá para colocar comida na mesa. Eu só sei te dizer que no final daquela tarde, ele voltando já para a sua casa, se deparou com uma senhora. E o seu carro, parado ali no acostamento, estava piscando o alerta e ela precisava de ajuda. Então, Bruno, o rapaz se aproximou do carro, daquele carro, daquela mulher, que cheirava a tinta de tão novo que estava aquele carro. Os pneus estavam furados. Quando o Bruno disse, ô senhora, você precisa de ajuda, a mulher ficou toda assustada. Talvez, quem sabe, por causa das roupas sujas e rasgadas. E ele pensou que fosse alguém que poderia assaltá-la. Aí ele falou assim, ô dona, fica em paz. Eu estou vendo aqui que o pneu do seu carro está furado. Queria saber se a senhora precisa de alguma coisa. Poxa, eu tentei, mas não consegui trocar o pneu sozinha. Olha, meu nome é Bruno. Deixa comigo, dona. Eu pego as ferramentas necessárias e rapidamente se pôs a trocar o pneu. Um dos parafusos estava emperrado e ele acabou até se machucando na mão dele. Prontinho, dona, prontinho. Já pode ir embora. Aí a dona falou, poxa, olha, eu nem sei como te agradecer. Eu não sou daqui, eu sou do interior. Eu estou aqui de passagem. Quando eu te devo? Quando eu te devo? Quando eu te devo, hein, Bruno? Nada não, dona. Aceite. Se não fosse você, eu ficaria aqui. Sei lá, né? Quanto tempo a esperar de uma ajuda? Entendeu? O Bruno falou, fique em paz, dona. Vai em paz. Eu sou cristão. Eu lia na Bíblia que a gente deve ajudar as pessoas de coração. E não pedir nada em troca. A mulher insistiu, insistiu, insistiu. Ele falou, não, por favor, dona. Se a senhora realmente quiser me pagar, da próxima vez que encontrar alguém precisando de ajuda, ofereça a essa pessoa. O que ela precisa. E pronto. Já está o suficiente. Já é o suficiente. Repasse o bem que eu fiz hoje para a senhora. Ela sorriu. Deu aquela partida no carro. E se despediu do rapaz em alguns quilômetros. À frente, a mulher encontrou um pequeno restaurante. Isso. E ela decidiu parar, né? Para comer alguma coisa. Assim entrou uma garçonete. Foi cumprimentá-la. A menina e a dona falaram assim, meu Deus do céu, que barriga é essa? Aí a garçonete, eu estou de sete meses. Mas você consegue trabalhar assim, né? Aí a garçonete falou assim, a gente precisa fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. Toma, senhora. Toma aí uma roupa. Estou vendo que a senhora está com a roupa molhada, cabelo molhado, por causa da chuva, né? Olha, pega essa toalha aqui, se enxuga um pouco com essa toalha, tá bom? A mulher se sentou, fez o pedido dela e começou a pensar consigo mesmo. Poxa, olha essa garota. Presta a dar à luz, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, com a barriga pesada, os pés inchados. E ela está aí sorridente e super simpática, me tratou muito bem. Depois que terminou de jantar, pegou a conta a garçonete e agradeceu e foi embora. A garota então foi guardar o dinheiro e percebeu alguma coisa. Opa, opa, tem algo errado aqui nessa conta. A mulher tinha deixado 400 reais a mais. Ou seja, a garçonete foi para o estacionamento correndo para ver se encontrava aquela mulher, mas já havia ido embora. Lágrimas começou a descer nos olhos daquela garçonete. Quando ela leu o bilhete que a mulher havia deixado junto com o dinheiro. Alguém me ajudou hoje. E da mesma maneira, eu estou ajudando você. Se você realmente quiser retribuir o que eu fiz, não deixa essa corrente do bem terminar. em você. Ainda haviam pessoas para servir, mas nas mesas, né? Mas para limpar, né? Ou seja, mas a alegria tinha tomado conta daquela garçonete de tal forma que ela nem viu o tempo passar. Quando chegou em casa, o seu marido já estava dormindo. Depois de um banho, ela deitou na sua cama e ficou pensando no dinheiro e no bilhete deixado por aquela mulher. Como é que aquela senhora sabia que eu, eu, meu marido precisávamos tanto daquele dinheiro? Graças a Deus, amanhã consegui pagar o aluguel que estava atrasado. Deus está no comando e está no controle de tudo. Vai ficar tudo bem. Viu, meu amor? Eu te amo, Bruno! Era apenas a corrente do bem dando a sua volta completa. E lembra do Bruno? Aquele que ajudou a senhora no carro com o pereufurado? Então, a esposa dele estava grávida, que atendeu essa senhora no restaurante e recebeu essa ajuda, né? Dessa mulher do carro. Você não imagina a sensação que nós, que nos traz, quando ajudamos os outros. E aí você pode dizer assim, Poxa, Júnior, sou eu que precisa te ser ajudado, meu irmão. Pois é, eu entendo. Mas se você parasse de se preocupar tanto assim em ser abençoado e começasse a procurar formas e maneiras de ser uma benção para alguém, iria perceber que mudanças tremendas vão acontecer na sua vida. Quando você sai do seu lugar para ajudar alguém, tenha certeza disso. O próprio Deus se encarrega de colocar alguém em seu caminho para te ajudar também. Então, resista à tentação de levar uma vida assim, de modo egoísta, siga o fluxo de compaixão do seu coração, entendeu? E é assim que você verá Deus te abençoar de formas tremendas. Então, hoje, este é o meu convite. Resgate a sua essência. A de fazer o bem, sem esperar o reconhecimento. Um obrigado de alguém, entendeu? Lá em cima tudo está registrado. Não esqueça a sua missão. Você nasceu para ser luz. Então, diante de hoje, não perca uma oportunidade sequer de ser a boca e as mãos de Cristo na Terra. Eu tenho a certeza que você vai compartilhar esse vídeo, porque essa história é uma parecida que já aconteceu comigo. Fique em paz. Até o próximo vídeo.